Eu começo a edição de hoje falando de que na última semana, Campo Grande registrou dias muito frios e esse período impactou de forma negativa o número de doações de sangue no Emossul. Quando o frio chega, espanta a turma para fazer doação. A nossa equipe foi lá para conferir como está a situação. Vamos acompanhar. O assunto agora é a redução do número de doações de sangue aqui no Emossul por causa da queda de temperatura dos últimos dias. E para explicar esse cenário, falar um pouquinho mais, está aqui ao meu lado a Marina Torres, coordenadora da rede Emossul aqui de Campo Grande. Marina, em relação ao quantitativo de doações, a gente teve, a gente passou por dias muito frios aqui na capital, principalmente. Como que foi passar por isso aqui no Emossul? Então, os primeiros dias de frio lá no mês de maio, nós tivemos uma queda, uma redução nas doações de sangue de mais de 60%. Por exemplo, no primeiro dia de frio que nós tivemos, nós tivemos em torno de 68 doações diárias. E aí, no mínimo, a gente precisa de em torno de 130, 150 doações. É muita coisa, né? Ou melhor, é um número muito expressivo, que impacta. Qual que é a meta diária de vocês para a gente poder entender como que funciona o trabalho aqui no Emossul? Então, para que a gente possa atender tranquilamente a demanda de estoque do Estado do Mato Grosso do Sul, porque o Emossentro, coordenador, também é responsável pelo abastecimento em alguns municípios, nós precisamos ter, no mínimo, em torno de 130, 150 doações diárias. E quando acontece essa redução brusca no número de doações, de que forma que isso é impactado? Nós não conseguimos atender a demanda dos pacientes, os crônicos, aqueles de emergências e extrema urgências. Então, isso é muito sério, muito grave. Eu gostaria que você comentasse quais são os requisitos para quem quiser e puder doar sangue, aqui vir hoje, nesse início de semana, fazer essa boa ação? Bom, os critérios é estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade, lembrando que o menor de idade, ele deve vir acompanhado do pai ou responsável legal, e a primeira doação, se ele for fazer, é até os 60 anos de idade. E é muito importante frisar também que ele não deve vir em jejum. Se ele for vir fazer a sua doação no período da manhã, que ele tome o seu café da manhã e venha fazer a sua doação. E a tarde, após a refeição, do almoço, é aguardar pelo menos uma hora. Muito importante também informar que ele deve vir bem hidratado, hidratar bem, e ter pelo menos 51 quilos. Qual que é o horário de funcionamento do almoço? O horário de funcionamento de segunda a sexta é das 7 às 17 horas. E no sábado, das 7 às 12, só que no primeiro e no terceiro sábado do mês, nós abrimos das 7 às 17 horas. Por coincidência, quando a nossa equipe chegou aqui, está cheia de doadores aqui. Como que vocês se sentem? Nós ficamos muito felizes, ainda bastante doadores e ainda nesse horário, né? Porque normalmente nós temos poucos doadores nesse horário, das 7 horas. Então, para a gente encerrar, faz um chamamento para as pessoas virem mais uma vez doar? Então, o que eu peço para vocês, nossos queridos doadores, que não deixem de fazer a sua doação, mesmo nos dias frios, que os nossos pacientes também precisam. Marina, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Bruno, é com você no estúdio. Olha, pessoal, vale lembrar que aqui na capital, a Rede Moussul atende a Santa Casa e o Hospital Regional nas distribuições de sangue, né? Além de cidades do interior também, né? A gente lembra, então, que você pode fazer aí a sua doação, tá? Faça a sua doação aí, vai lá no Emossul, doe, não deixe de doar, tá? Doação de sangue, ela é importante. Uma agulhadinha no braço ali e pode salvar vidas. A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Hoje, graças a Deus, você não está precisando, mas a gente não sabe quando nós iremos precisar. E tem muita gente precisando de sangue, tá? Então, faça a sua doação.